Fala, galera! Beleza? Aqui é o Renato e hoje a gente vai continuar Yakuza 0! Faz tempo que a gente não vê ele aqui, por um simples motivo. Eu decidi parar de trazer a versão de Xbox One aqui pro canal e começar a trazer ela no PC. Por quê? Porque uma galerinha aí, um grupo de tradutores, decidiu traduzir Yakuza, a série completa. Ou seja, o 0, 1, 2, 3, 4, 5 e o 6, né? E a gente vai conferir isso. Eu que sou um grande fã de Yakuza, mais do que agora, eu consigo trazer pra vocês Yakuza pra vocês conseguirem entender. Então, eu tô na onde a gente parou, aqui no PC, pra continuar. Beleza? Então, bora lá! Ah, muito obrigado, Brasil Alliance, por estar fazendo esse projeto. Gostaria que mais pessoas tivessem dado a devida atenção pra esse jogo que é magnífico. Então, muito obrigado. Eu vou deixar aí o link, é... Embaixo, na descrição, tá? Da Brasil Alliance, pra quem quiser conferir. Então, vamos lá. Ah, Kiryu. Tá tudo bem? Tá tudo. É, parece que vocês também estão. Sim. Oda-san garantiu isso pra mim. É, ó, a gente se fofou nessa. É verdade, mas... Já enfrentamos problemas muito maiores. Várias vezes, isso é verdade. Não, não é impossível não, fica tranquilo. Então, vamos lá. Vamos embora, malandro. Vamos passar por lá e bora. Sim, vamos lá. Vamos lá. Cara, tô achando tão foda isso, velho. Ih, rapaz. Esqueci qual que pega o zinco. Pegamos. Nossa senhora. Tomou na fuça, mano. Boa, mais um. Cadê? Tinha uma espada aqui. Eu esqueci qual que pega a galerinha. Enfim, vambora. É um maluco de arma aqui, ó. O que é isso? É uma espada aqui. Deixa eu ver aqui, que eu acho que tem um equipamento aqui. Aqui, ó. Ah, é? Vem cá, então, gordão. Ó, mas gordão. Gordo, mano. Gordo é foda. Por isso que eu sou gordo. Que isso? Shuryuken, malandro? Gordo. 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 O maluco tá achando que é... Ih, rapaz. Manda aí. Espada, Uda-san. Você tá maluco? É muito Star Wars isso aqui, velho. Quer dizer, Star Wars não, né? Matrix o bagulho. Tomou. Eu levei umas facadinhas, mas o cara tomou, mano. Você tá bem? É, tá bom. De alguma forma. Mas devemos nos apressar. Saída é por ali. Vamos, bora. Nada pra cá. Oxe, me trava não, malandro. É, deixa eu... Aventário aqui, né? Aumentar... Dá uma aumentadinha na vida, né, mano? Não, tamo fodido. Aqui eu vou fazer por separação por capítulos, tá? Galera, então a gente vai fazer, tipo... Vamos fazer aqui que a gente ainda tá no... No outro capítulo, tá ligado? Tá ligado? Tchau, tchau. Já, tchau. Cristina, tchau. Tchau, tchau. Não! 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 Já era! Ah, eu lembro que essa parte eu demorei um pouquinho pra passar. Não! 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 Ressa! Não! 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 Um... Deixo de tudo! Eu estou com o ataque, não é? Eu não sou a tímida, eu não sou a tímida. malandro, vou meter uma marretada em você peraí, não foi a marreta? como assim? não, não foi a marreta? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, Tchau. 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 Tchau, Tchau. 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 Isso aí tá estranho, hein? Você falou sobre isso, que é um秘密 de empresa. Sim, mas... Eu acho que você pode falar com o Kiryu. Se você mora e vira de São天堀, por isso, por isso, você pode voltar para o Kiryu. Entendi. E aí... E aí... E aí... Maquimura Makoto. E aí... 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 É uma chance. É uma chance. É uma chance. Ele sabe quem ele é, malandro. Ele sabe quem aquele maluco é. É uma chance. Eita porra. Eita porra. Caralho, detonaram o Majima. Eita porra. Caralho, detonaram o Majima. É, fazer o que? Se você não morrer, você é melhor que você não morrer. Mas o Majima já levou o trabalho. Eu me convidava a sua esposa de Shimano. E você me tornou a sua esposa de novo. Pô, Shimano, mano. Porra, Shimano. Shimera, véi. Simera. Mas... Mas... Você não conseguiu matar o Makimura. Hum... 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 Eita, mano! Coitado do periquito. Eita, mano! Eita, mano! Porra? Ah, ele vai pedir ajuda. Eita, mano! É uma boa pergunta, rapaz. Boa pergunta, é. Isso é uma boa pergunta. É, o chefinho só falou, manda o maluco fazer isso, acabou. Boa pergunta. É, isso é verdade, né? Que ela é morta. É, isso é verdade, né? Que ela é morta. Eita, mano! O que é isso? Tá desconfiado, velho É, rapaz, é, vida ou morte, tá ligado? É 50-50 ali, ó, 50-50 Porra, já tô curado assim? O escritório do Kankinjin está no terceiro prédio Namkimi, na rua só tem Borileste Hora de perguntar aos caras onde está Makoto Vá até o QG do Kankinjin A gente vai sim, só que primeiro a gente vai salvar Deixa eu ver onde tem um ponto save aqui Ah, lá embaixo, ó Então eu vim pra cá e desce Só desceu, ó, que boinha Foi mal aí, galerinha, foi mal E tá aí, galera, tá salvo E a gente vai encerrar por aqui, galera Bom, galera, é isso, espero que vocês tenham gostado Próximo vídeo a gente começa realmente o capítulo 11, fechou? E novamente, obrigado a Brasil Alliance por essa tradução, cara Top demais o trabalho que os caras fizeram Valeu, falou e até a próxima Fui!